Olá, eu me chamo Marila Ribeiro e se você tá aqui neste canal, é porque você tá procurando saber muito mais sobre como se vestir bem, como comprar de forma sustentável, como ter um guarda-roupa inteligente, enfim, você quer parar de sofrer na frente do guarda-roupa sem saber o que se vestir, comprando exageradamente, gastando mais do que você devia com roupa, você está no lugar certo. Aqui você vai encontrar vídeos sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, consultoria de imagem, roupa, de tudo que você imaginar, a roupa não é fútil, a roupa não é apenas pra cobrir o nosso corpo. Seja muito bem-vindo a esse canal, todo mundo faz o Netflix da Marila, espero que você se motive com os vídeos e que você também faça o seu Netflix. Deixe seus comentários, que eu estou sempre comentando com as pessoas e conversando e entendendo as dificuldades das pessoas que me seguem. Clique no sininho pra saber as notificações de quando tem um vídeo novo. E fique atenta, porque na terça-feira nós temos o Café com a Marila, lá você vai ter um momento de uma hora numa live ao vivo pra conversar de temas únicos que você não vai encontrar em qualquer canal que fale de moda. Um beijo grande e seja muito bem-vindo a esse canal.